Vem ver isso aqui Nunca não Ei Latreu Que foi chocolate branco Olá teu primo Claudinei Primo eu cra... Desse daí Latreu Vai ter buzó Que deselegante Vamos sair daqui Latreu Olá Claudinei Você assustou os caras Mas eu nem sou tão faiu assim Eu sou faiu Cara feia do caralho Sempre soube Vamos sair Latreu Ele não vai não Calma aí meu mano Bora trocar umas ideias poxa Você não gosta de mim Não é isso Me asa faiu Não Tá com medo de mim Calma aí Claudio Tá deixando o rapaz nervoso Vamos fazer o seguinte Se vocês adivinharem a charada Vocês podem ir embora Qual a diferença entre a mulher O poste e o bambu Me ajuda aí Latreu E eu sei lá porra A diferença é que a mulher dá a luz por baixo E o poste dá a luz por cima Ou se e o bambu Tá dentro do teu... Nada Nada jogou